Presidente, transmissão iniciada. Bom dia a todos. Cumprimentando a conselheira do Instituto Adriana, conselheiro José Alexandre, conselheiro Sérgio Dantas, doutora Inês, nossa procuradora do Ministério Público de Contas. Cumprimentando, saudando nossos servidores, secretário doutor Cajango, doutor Rafael da Diju, doutora Luísa Continego, coordenadora do NAP. Havendo fora, declara aberta a quinta sessão virtual da Câmara Especial de Julgamento, desta data de 4 de agosto de 2022. Temos uma pauta extensa hoje de apreciação. Vamos iniciar a nossa sessão. Eu queria propor só uma inversão de pauta, porque nós temos os processos de relatoria da conselheira Márcia Costa, que, por motivos de impedimento legal de férias, ela não pode estar na sessão, mas são processos que precisam ser apreciados e devem ser relatados pela presidência da sessão. Eu gostaria de poder já, se assim, concordar e fazer apreciação desses processos. Em seguida, damos sequência à pauta. Pode ser assim? Pode, presidente. Trata-se de homologação de medidas singulares. Os processos constantes dos itens 88 a 96 da pauta constituem decisões monocráticas que foram exaradas pela conselheira substituta Márcia Costa no período compreendido até a sessão de 23 de junho, do corrente e a data da publicação da presidência. Diferida a conselheira relatora, encontra-se em gols de férias, não compondo desta forma o coro desta sessão. Todavia, tendo em conta a necessidade premente de finalizar a apreciação dos atos em questão, cujo prazo limite para tal preconizado no tema 445 do STF encontra-se ainda este mês, passa a ausência justificada imediante solicitação da relatora, que na qualidade de presidente da sessão, conforme previsto no artigo 340 do nosso regimento, submeto as referidas decisões à homologação por esta Câmara Especial. Em todos os processos, a relatora atestou o cumprimento aos requisitos regimentais, eis que tanto as manifestações do órgão de instrução são convergentes pelo registro dos atos, uma vez cumpridos os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, não havendo nos autos, segundo a conselheira relatora, nada que enseja qualquer divergência de entendimento, o que levou a julgá-los monocraticamente. Os extratos da referida das decisões foram devidamente publicados no nosso Diário Oficial Eletrônico, em sessão de 28 de julho do último diário. Trata-se dos referidos processos seguintes atos, aposentadorias, itens 88, 89 e 90, oriundos do Estúdio de Previdência de Marabá, beneficiários, Linda C, Félix de Brito e Maria José Gomes de Souza, e o senhor Edivaldo dos Santos Viana. Itens 91 e 92, oriundos do Instituto de Previdência de Ananideu, a beneficiários, senhora Tânia Maria Ferreira de Souza, Tânia Maria Ferreira de Souza, e Maria do Socorro Leite Barbosa. E os itens 93, 94 e 95, oriundos do Instituto de Previdência de Castanhal, tendo como beneficiários, as senhoras Edna do Socorro Magalhães de Araújo, Maria Lúcia Pereira, e Raimunda Elita Soares de Oliveira. E o item 96, que é uma pensão oriunda do Instituto de Previdência de Belém, tendo como beneficiários, o senhor Marco Antônio da Silva Alves e Paulo Alves dos Santos. São os processos que submetam a homologação, as homologações singulares feitas pela nova relatora, que submetam ao plenário da Câmara. em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, alguma divergência? Não havendo divergência, foram homologadas as medidas monocráticas de relatoria da conselheira Márcia, já devidamente especificadas na leitura do relatório. Processos seguintes de relatoria do conselheiro José Alexandre, e também são medidas, homologação adotadas singularmente, processo de item 1 a 36 da pauta, você lhe tem a palavra. Bom dia a todos. Os itens de 1 a 36 da pauta se refere-se a todas as decisões monocráticas de registro, já devidamente publicadas no diário eletrônico dessa casa, com fundamento no artigo 663 do Regimento Interno, em razão das manifestações convergentes do NAP e Ministério Público, e da verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais por este relator, as quais submetam a homologação da Câmara Especial nesta sessão. O item 1 da pauta trata da portaria 248 do Instituto de Belém, que concede pensão a Liete dos Santos Silva, do item 2 ao item 6, todos do Instituto de Marabá, sendo o item 2, portaria 328, que aposenta Francisca Juscelene Alves Mendes, o item 3, portaria 586, que aposenta Ana Maria da Silva Lima, o item 4, portaria 553, que aposenta Maria Aparecida da Silva Lopes, o item 5, portaria 327, que aposenta Magnolândia de Jesus Silva, o item 6, portaria 587, que aposenta Antônia Rosa de Matos, o item 7, refere-se à portaria 1139, de Belém, que aposenta Maria de Lourdes Ribeiro Rodrigues, dos itens 8 ao item 20, todos do Instituto de Marabá também, o item 8, portaria 144, que aposenta Benedito dos Prazeres, o item 9, portaria 224, que aposenta Maria Valbeni Silva Lima, o item 10, 168, a portaria, que aposenta Hilda da Silva Leal Silva, o item 11, a portaria 896, aposenta Antônia Vieira de Lima, o item 12, a portaria 898, aposenta Lúcia Chaves dos Santos, o item 13, a portaria 017, aposenta Antônia Márcia de Araújo Oliveira, o item 14, a portaria 329, aposenta Almir Barata Eleris Filhos, o item 15, a portaria 893, aposenta Rosemary Ribeiro da Silva, o item 16, refere-se a portaria 08, que aposenta Rosanira Lima dos Santos, o item 17, a portaria 827, aposenta Naura Avanja Lopes da Silva, o item 18, refere-se a portaria 196, que aposenta Edna Maria Torre de Guimarães, o item 19, a portaria 829, que aposenta Maria Rainunda Souza dos Reis, o item 20, se refere-se a portaria 487, que aposenta Marluce Oscar da Silva, o item 21, refere-se a portaria 1603, que aposenta Benedito Oliveira de Matos, o item 22, da portaria 551, que aposenta Terezinha Lima dos Santos, o item 23, refere-se a portaria 08, do Instituto de Praga Minas, que aposenta Jandira dos Santos Mato, o item 24, refere-se a portaria 0162, do Instituto de Belém, que concede pensão a Carleno Tadeu de Almeida, o item 25, refere-se a portaria 102, de Castanhal, que aposenta Irasenira Silva Souza, o item 26, portaria 20, de Abaitetuba, que aposenta Marisa Monteiro Costa, o 27, de Abaitetuba, portaria 13, que aposenta Justiniana dos Santos Martins, o 28, de Ananideua, portaria 210, que aposenta Lindalva Lima da Silva, o 29, portaria 186, também de Ananideua, que aposenta Exal de Nazaré Souza Xavier, o item 30, refere-se a portaria 08, do Instituto de Abaitetuba, que aposenta Maria de Fátima Farias Carneiro, o 31, resolução 17, do Instituto de Altamira, que aposenta Eunédia da Silva Araújo, o 32, portaria 88, de Belém, concede pensão a Teresinha Rosa de Jesus Brito, o 33, refere-se a portaria 885, de Belém, que concede pensão a Maria Benedita de Souza Farias, e Letícia Vitória de Souza Farias, o 34, refere-se a portaria 979, também de Belém, que concede pensão a Maria Lúcia Nascimento Leite, o 35, refere-se a portaria 1015, também de Belém, que aposenta Nazaré de Fátima Pinto de Oliveira, e o 36, refere-se a portaria 163, também de Belém, que concede pensão a Raimundo Garcia. Esses são os relatórios e votos, que submetam a homologação. Em discussão, como ninguém discute em votação, alguma divergência? Pode haver divergência, anonimidade, o pleno da Câmara convalidou a homologação dos processos de 1 a 36, de relatoria do conselheiro José Alexandre, com os votos favoráveis, naturalmente, do relator, da conselheira Adriana Oliveira, do conselheiro substituto Sérgio Dantas. O processo seguinte, relatoria do conselheiro Sérgio Dantas, também homologação de medidas adotadas singularmente, são os processos 37 a 69 da pauta. V. Exª tem a palavra. Trata-se também de decisões monocráticas, cujas manifestações do NAP e do Ministério Público são convergentes, o que me levou, portanto, a julgá-los monocraticamente pelo registro de todos os atos, uma vez que foi constatado o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais. Ressalto que os referidos estratos foram devidamente publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal nos dias 7, 10, 14, 25 e 26 de julho de 2022. Então, vou relatar-os por municípios. Então, item 37 a 41, do Instituto de Previdência de Marabá, portaria 455, que aposenta o expedito da Conceição Nascimento, portaria 163, que aposenta a Lúcia de Fátima Rocha, portaria 695, aposenta Carlos Rodrigues Chavito, portaria 550, aposenta a Deuzelina Alves da Costa, portaria 161, aposenta José dos Santos, portaria 172, que aposenta Veronice Cerqueira das Neves, portaria 901, aposenta Yolanda Gomes da Silva, portaria 286, aposenta José Arimatea da Silva, portaria 255, aposenta Maria das Graças Silva, portaria 287, Francisca Concita Pereira da Silva, portaria 454, aposenta Maria da Paz da Conceição Silva, portaria 285, aposenta Elisete Pereira Alves. Os itens 42 e 44 são do Instituto do Município de Monte Alegre, é a portaria 42, que aposenta Maria Ivonete Pinto Brito, e a portaria 107, que aposenta Ana Maria Carneiro Cardoso. O item 45 da pauta é do município de Abaitetuba, portaria 77, que aposenta Severino Diogo de Carvalho. O item 46 já é do município de Paragominas, é a portaria 060, que aposenta Nauzira Cardoso Lopes. O item 49 é do município de Suri, Estúdio de Previdência de Suri, resolução 04, que aposenta João de Deus da Conceição Dias. O item 54 é do município de Belém, e a portaria 1376, que aposenta Marta Gonçalves dos Santos. Os itens 56 e 58, que são do município de Castanhal, trata da portaria 24, que aposenta Leide da Socorro Silva, portaria 127, que aposenta Edineide Ferreira Silva, portaria 128, que aposenta Liana Maria Gomes Garcia de Melo. Os itens 59, 61, 65 e 67 do município de Marabal e Pazemar, a portaria 170, que aposenta Núbia de Souza Rodrigues Nascimento, portaria 557, que aposenta Eunice Calvalcante Costa, portaria 387, que aposenta Maria do Socorro Silva da Silva, e a portaria 002, que aposenta Francisco Franco Ferreira. Os itens 60 e 32, oriundos do Instituto de Presidência do município de Abaitetuba, portaria 103, aposenta Rita Corrêa do Rego Costa, portaria 89, que aposenta Maria Edna Sarges Bittencourt. Os itens 63 e 66, é do município de Belém, portaria 1503, que aposenta Maria Regina Guapindai Amaroja, portaria 1499, que aposenta Gilda da Silva Barradas. O item 64 é do município de Paragominas, portaria 11, que aposenta Rita Maria Ribeiro de Souza. Os dois itens agora, o 68 e o 69, são decisões monocráticas com relação à pensão, é a portaria 010, que concede pensão às duas filhas menores da servidora Eliane Pereira Lopes, é a filha Karen Daniele Lopes da Silva e Lauren Cayane Lopes da Silva. E a outra portaria, do item 69, é a portaria 57, que concede pensão a José Geraldo da Silva, cruz de viúvo da servidora Lila Caldeira da Silva. Essas são as decisões monocráticas, às quais eu submeto à homologação da Câmara. Está em discussão, ou ninguém discute em votação, não havendo divergência, o Pleno da Câmara homologa as decisões monocráticas do conselheiro Sérgio Dantas, que são os processos 37 a 69 da pauta, já devidamente relatados pelo conselheiro relator, com voto favorável do conselheiro Zé Alexandre, da conselheira Adriana Oliveira e, naturalmente, do conselheiro relator. O processo seguinte de relatoria da conselheira Adriana também são medidas adotadas singularmente, que vem a homologação do plenário. Processo de número 7087 da pauta, você lhe tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Os processos anunciados dizem respeito a decisões monocráticas desaradas por esta relatora, tratam da concessão de benefícios previdenciários, cujo exame apontou o cumprimento de todos os requisitos constitucionais e legais. Daí que a manifestação do órgão instrutório e o Ministério Público de Conta convergiram por manifestações favoráveis ao registro. Dessa forma, eu verifico a incidência do nosso mandamento constitucional e, por isso, sofreram um julgamento singular. O que trago, nesse momento, para a homologação. Ressalto que os extratos de todas as decisões foram devidamente publicados no Diário Eletrônico desde o TCM e as informações minudenciadas de cada processo estão disponíveis através da nossa pauta de julgamento. Pois bem, o item 70 é oriundo do Instituto de Previdência de Altamira e trata da aposentadoria de Ivani Maria dos Santos. O item 71 é oriundo do Instituto de Previdência de Abaitetuba, aposentadoria concedida a Crisólita Diasma Lima. 72, oriundo do Instituto de Previdência de Belém, trata da aposentadoria de Pedro Pantoja dos Santos. O item 73, oriundo do Instituto de Previdência de Castanhal, trata da concessão de aposentadoria Maria Dilma de Mesquita Alves. Os 74 e 75 são oriundos do Instituto de Previdência de Marabá e tratam de aposentadorias concedidas a Núbia Lopes de Moraes e Albertina dos Santos Neves. O item 76, oriundo do Instituto de Previdência de Paragominas, trata da aposentadoria concedida a Ivonete Pereira de Souza. Os itens 77 e 78 são oriundos do Instituto de Previdência de Abaetetuba e tratam de pensões concedidas a Maria Bernadette do Carmo Araújo e Lidbar Rodrigues Farias. O item 79 e 81 são oriundos do Instituto de Previdência de Belém. O 79 trata de pensão concedida a Jomar Laílson Franco Perdigão, enquanto o 80 trata de aposentadoria de Francisco Juracy Neres Martins. O item 81 é oriundo também do Instituto de Previdência de Belém, trata da aposentadoria de Maria Cristina Andrade de Mello. O item 82, oriundo do Instituto de Previdência de Redenção do Pará, trata da aposentadoria de Aparecida Cardoso Campos. item 83, oriundo do Instituto de Previdência de Santana do Araguaia, aposentadoria de Selma Mendes da Silva. Item 84, oriundo do Instituto de Previdência de Monte Alegre, trata da aposentadoria de Maria de Nazaré Costa Batista. O item 85, oriundo do Instituto de Previdência de Paragorbinas, trata da aposentadoria de Tânia Regina Vieira Borges. 86, oriundo do Instituto de Previdência de Marabá, trata da aposentadoria concedida a Maria da Conceição de Souza. E, por fim, o item 87, oriundo do Instituto de Previdência de São Sebastião da Boa Vista, trata da aposentadoria de Assunção Vilhena Pacheco. São os julgamentos sigulares que submetam a homologação desta Câmara Especial, senhor presidente. Presidente? Probleminha técnica aqui, mas já resolvido. Em discussão, em votação, não havendo divergência, a unanimidade dos presentes com voto da relatora do conselheiro Sérgio Dantas e do conselheiro Alexandre Cunha, são homologadas as decisões monocráticas da conselheira Adriana Oliveira dos processos 70 a 87 da pauta devidamente relatados. Processo de aposentadoria conselheiro Zé Alexandre tem os processos 97 a 113 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra. Cajando, você me ouve? Foi a minha conexão? Acho que o do Alexandre também caiu. Não, não, é que eu estava... Desculpa, aqui estava... O item 97 refere-se à portaria 20 do Instituto de Santa Cruz Dorari, que concede a aposentadoria Doralice do Egito Gemac. 98, portaria 17 também do Instituto de Santa Cruz, que concede a aposentadoria Bernarda Pereira da Arquina. O item 99 refere-se à portaria 05 do Instituto de Portel, que concede a aposentadoria Ana Lúcia Costa Lima. O item 100 refere-se à portaria 07 de Portel, que concede a aposentadoria Benedita da Silva Moreira. E o item 101 refere-se à portaria 43 de Ananideu, que concede a aposentadoria a Maria Luíza Ribeiro Mendonça. Nos itens 97 e 98, o NAP se manifestou pelo registro dos atos. E o Ministério Público manifestou-se contrário ao registro. Nos itens 99 a 101, o NAP e o Ministério Público manifestaram-se pelo registro dos atos. Em todos os processos verificou-se que foram cumpridos os requisitos constitucionais ilegais. Contudo, identificou-se erro formal no ato, os quais podem ser corrigidos por aportilhamento nos termos do artigo 29 da Resolução 18. Desta forma, eu voto pelo registro dos atos constantes nos itens 97 a 101 com as seguintes determinações. 97 e 98, deve-se editar ato de aportilhamento para fazer constar o valor do provento conforme indicado no voto. Nos itens 99 e 100, deve-se retirar a referência ao artigo 70 de 2012, tendo em vista que não se aplica ao caso conforme indicado no voto. E no item 101, alerta-se ao Instituto para confirmar a alteração do cargo da beneficiária ou edição de ato de apostilhamento para a correção do ato, caso não haja a referida comprovação conforme voto. São os relatórios e votos, senhores. Obrigado, conselheiro Alexandre. Em discussão? Como ninguém discute em votação? Não é evento de divergência, é unanimidade. O tribunal acompanha o relator nos processos relatados dos itens 97 a 113 da pauta nos termos de voto. Não, desculpe. Não, não é. É até o 101. O item 102 refere-se à portaria 08 do Instituto de Curralhinho, que concede aposentadoria a Maria Tavades Fernandes, com fundamento na emenda constitucional 41. O NAP e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela negativa de registro em razão da não comprovação do vínculo inicial da beneficiária com o município, que fundamentem o tempo de serviço e de contribuição apontados na certidão. Não comprovação de alteração do cargo e tampouco do tempo exclusivo na função de magistério e na carreira. Em análise, constata-se que a servidora ingressou no Serviço Público Municipal em 97, após aprovação em concurso público, conforme decreto de nomeação, consta nos autos, porém, duas certidões do município de Curralhinho, as quais reconhecem vínculo inicial da beneficiária com o município em 1985 e 1993. A certidão de tempo de serviço e contribuição emitida pelo município aponta o cumprimento de tempo de 23 anos, 10 meses e 26 dias, contados desde 1993. Contudo, não foi encaminhado o documento capaz de comprovar o vínculo inicial das servidoras com o poder público no ano de 1985, tão pouco no de 1993. Ademais, ainda, que se considere o vínculo inicial em 93 nos termos da certidão de tempo de serviço emitida pelo próprio município de Curralhinho. A interessada não cumpre o tempo de contribuição mínimo exigido pela Emenda Constitucional 41, motivo pelo qual não preenche os requisitos para a aposentadoria. Em razão da fragilidade dos documentos apresentados e das inconsistências das informações, entende-se que não foi comprovado tempo de contribuição e de efetivo serviço público necessário, motivo pelo qual acompanho o NAP e o Ministério Público e voto no sentido de 1. Considerar ilegal e negar registro a portaria 08 do Instituto de Curralhinho que concedeu a aposentadoria a Maria Tavares Fernandes com fundamento no artigo 6º da Emenda 41. 2. Determinar ao Instituto que, primeiro, faça cessar no prazo de 15 dias contados da ciência desta decisão o pagamento do benefício de aposentadoria. 2. Dispense o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé em consonância com a súmula 106 do TCU. 3. Avalie a possibilidade de aposentadoria da beneficiária com base em outro fundamento constitucional, situação na qual deverá encaminhar a este tribunal no prazo de 30 dias novo ato livre de falhas apontadas. 4. Informe a interessada se for o caso sobre a possibilidade de opção pelo retorno ao serviço ativo com vistas a complementar os requisitos da aposentadoria ou ainda que adote as medidas judiciais que entender cabirem. 5. No caso do cancelamento da portaria encaminhar no prazo de 30 dias os atos decorrentes do cancelamento para conhecimento desta Corte de Contos. São relatórios e votos. Discussão do 102. Como ninguém discute em votação, não haver divergência ou unanimidade do Tribunal ou a Câmara Especial com os votos da conselheira Adriana e do conselheiro Sérgio Dantas e do relator decidem pela negativa do registro e as providências determinadas do voto de sua excelência relator. Processo 102 da pauta. Foi não, conselheiro? Conselheiro Alexandre, acho que o seu microfone é que está fechado. Relatarei agora o dos itens 103 a 105. O 103 refere-se à portaria 647 de Marabá que concede aposentadoria a Lolete Nascimento Gomes Orquiza. O item 104 portaria 23 do Instituto de Donizio que concede aposentadoria a Lara Macedo Teixeira. O item 105 refere-se à portaria 11 do Instituto de Abaitituba que concede aposentadoria a Adrelina de Carvalho Costa. NAP e Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo registro. Em todos os casos verificou-se que foram cumpridos requisitos condicionais e legais motivo pelo qual acompanho as manifestações e voto no sentido de registro com os seguintes destaques. O item 103 que embora ausente a certidão consolidada do tempo de contribuição e da atividade exclusiva no magistério apurou-se o tempo de total de contribuição superior a 32 anos sem necessidade da redução prevista no artigo quinto do artigo 40 da Constituição Federal. O item 104 refere-se deve-se editar ato de apostilamento para corrigir o fundamento constitucional retirando o artigo 40 parágrafo primeiro 3 da Constituição Federal incluindo o artigo 6 da emenda constitucional 41 conforme voto. No item 105 destaca-se que a despeito da servidora não ter implementado requisito referente ao tempo de idade à época do requerimento quando contava apenas com 52 anos apresenta atualmente 57 anos o que desobriga seu retorno à atividade considerando os princípios da razoabilidade da economia processual assim como o julgado do TCU o acordo 6421 eu voto pelo registro dos atos de aposentadoria são relatório e voto selecionado do 103 a 105 em discussão como ninguém discute em votação não havendo divergência unanimidade o tribunal acompanha o relator com os votos do conselheiro também do conselheiro Sérgio Bras da conselheira Adriana pelo registro dos atos dos processos 103 a 105 com as observações e determinações contidas no voto de sua excelência relator o excelência continua com a palavra agora relatarei o 106 a 108 o 106 refere-se a portaria 56 do Instituto de Redenção do Pará que concede a aposentadoria a Nelma Regina Souza de Jesus 107 portaria 050 do Instituto de Redenção que concede aposentadoria a Raimunda Rodrigues Soares o 108 refere-se a portaria 63 do Instituto de Redenção também e concede aposentadoria a Lucie Rocha em todos os processos NAP e Ministério Público se manifestaram pela negativa de registro em razão da ilegalidade na composição da base de cálculo do adicional de tempo de serviço e da gratificação de oratividade que incidiram sobre o vencimento base somado a carga suplementar contrariando o artigo 31 da lei complementar municipal 01 de 2007 que determina que devem ser calculados apenas sobre o vencimento base nos itens 106 e 107 apontaram ainda o erro apontaram ainda erro na definição do percentual de adicional de tempo de serviço que foi fixado a menor e após análise verificou-se que foram cumpridos os requisitos funcionais para a concessão das aposentadorias contudo quanto aos proventos foram incorretamente calculados em razão da consideração da carga suplementar na base de cálculo das parcelas de adicional por tempo de serviço e oratividade contrariando a lei municipal ademais construtou-se também a ilegalidade na contagem do tempo de serviço para fins do ATS o qual foi fixado a menor nos casos dos itens 106 e 107 em razão do exposto acompanhe a manifestação e voto considerar ilegal e negar registros aos beneficiários de aposentadoria especificado nos itens 106 a 108 em razão da ilegalidade da base de cálculo das parcelas de adicional por tempo de serviço e gratificação de oratividade que deveriam incluir apenas sobre o vencimento base e fixação do percentual de ATS a menor nos casos dos itens 106 e 107 2 fixar no prazo de 30 dias para que o instituto adote as medidas saneadoras cabíveis sem prejuízo das sanções 3 submeter ao tribunal novo ato livre de falhas apontadas ou afastadas a ilegalidade verificada na base do cálculo dos proventos e no percentual de ATS conforme especificado no voto 4 abster-se de suspender o valor total dos proventos devendo suspender apenas o pagamento dos valores tido como irregulares qual seja o valor decorrente da inclusão ilegal do valor da carga suplementar na base de cálculo do adicional de tempo de serviço e da gratificação da oratividade observando-se no caso dos itens 106 e 107 a aplicação do percentual do ATS correto sobre o vencimento baro e quinto determinar ao instituto que dê ciência interessada acerca desta decisão são os relatórios e votos do excelência do 106 ao 108 discussão em votação não havendo divergência a unanimidade com os votos do conselheiro Sérgio Dantas conselheira Adriana e o voto naturalmente o relator tribunal acompanha relator na sua decisão nos processos 106 a 108 da pauta com as determinações e observações constantes do relatório ou não o conselho Alexandre processos da sequência de tempo de tempo de serviço para fins de identificação de percentual de adicional por tempo de serviço após análise verifica-se que foram cumpridos os requisitos funcionais para a concessão do benefício quanto ao valor dos proventos entretanto identificou-se erro no percentual do adicional de tempo de serviço fixado a menor tendo em vista que não foi considerado período total de serviço público prestado à municipalidade contrariando o artigo 84 da lei municipal 2177 de 2005 em razão do exposto eu acompanho a manifestação em voto considerar ilegal e negar registro a portaria 0207 de 2017 do Instituto de Ananideu em razão da concessão de adicional por tempo de serviço a menor 2 determinar a não suspensão do pagamento do valor dos proventos fixar o prazo de 30 dias para a remessa eletrônica de novo ato livre das falhas apontado fazendo-se incluir referência ao artigo 6º da emenda constitucional 41 determinar ao Instituto de Previdência que dê ciência à interessada acerca desta decisão no item 110 refere-se à portaria 28 do Instituto de Tucuruí que concede aposentadoria a Conceição Maria Dias Gonçalves da Mata NAP e Ministério Público de Contas se manifestaram pela negativa de registro em razão da não identificação do fundamento constitucional no ato e não especificação das parcelas que compõem os proventos impedindo a verificação da sua legalidade após análise dos autos verifica-se que a beneficiária ingressou no serviço público em 2000 após aprovação em concurso público consta nos autos certidão de tempo de serviço emitida pelo município de Tucuruí as quais apontam o vínculo da beneficiária com o ente federativo nos períodos de 2 de 3 de 92 a 16 de 4 de 2009 em que exerceu a função de escrevente da tilófio e no período de 23 de 9 de 75 a 31 de 12 de 80 na função de bibliotecária professora nível médio contudo não foi encaminhado documento que comprove o vínculo durante os períodos indicados motivo pelo qual não pode ser considerado com isso afastando os períodos sem comprovação de vínculo não resta comprovada o tempo de contribuição e de serviços exigidos pelo artigo 6º da emenda condicional 41 quanto aos proventos foram fixados sem identificação das parcelas que o compõem os autos também não foram instruídos com planilha de cálculo e fichas financeiras entretanto foi juntado o contra-cheque referente ao exercício de 2017 no qual constam as parcelas percebidas pela servidora com base no contra-cheque constata-se que o valor do salário e contribuição cujas parcelas estão identificadas corresponde exatamente ao valor dos proventos de aposentadoria ademais referidas parcelas coincide com as mencionadas na análise do setor jurídico do instituto previdenciário em razão disso entende-se possível a análise do valor dos proventos conforme abaixo hora normais as horas normais não possuem previsão na lei 3.793 de 93 tampouco na lei 9.757 sobre essa parcela este tribunal de contas já se manifestou no processo de consulta 2018 0 2.218 6 conforme resolução 15 043 de 2019 na qual entendeu pela ausência de previsão legal para a sua concessão a gratificação sala de aula a gratificação sala de aula tem fundamento legal nos artigos 27 1 D e 32 da lei 9.860 de 2016 que prevê o pagamento no percentual de 30% da carga horária trabalhada nível superior de 40% em análise das legislações verifica-se que a lei 9.860 no seu artigo 12 letra LB estabelece progressão funcional aos servidores que comprovem conclusão do curso de nível superior o que não foi feito no caso a gratificação de 40% horas normais não há previsão nas legislações municipais identificadas como gratificação de 40% hora normal a gratificação de 30% hora normal não há previsão nas legislações municipais identificadas como gratificação de 30% hora normal adicional por tempo de serviço a lei 3793 de 93 prevê a concessão de adicional por tempo de serviço na razão de 2% por ano de serviço público efetivo analisando os autos a beneficiária percebe o percentual de 16% contudo demonstrou tempo de contribuição e de efetivo serviço público de pelos menos 16 anos aproximadamente motivo pelo qual tem direito a 32% de adicional por tempo de serviço concluo portanto que não foram atendidas as exigenças razão pela qual acompanho o NAP ministério público de contas e voto no sentido de considerar ilegal e negar registro e negar registro a portaria 028 do Instituto de Tucuruí que concede a aposentadoria Conceição Maria Dias Gonçalves da Mata com fundamento no artigo 6º da emenda constitucional 41 em razão da não comprovação do tempo de contribuição e serviço da emenda constitucional 41 do pagamento de horas normais e gratificação de horas normais de 40 e 30% sem fundamento legal concessão de nível superior de 40% sem comprovação dos requisitos da lei 9.860 fixação de percentual de adicional por tempo de serviço a menor contrariando a lei 3.793 e 9.860 2. Determinar ao Instituto 1. Que faça acessar no prazo de 15 dias contados da ciência dessa decisão o pagamento do benefício de aposentadoria 2. Dispense o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente mas de boa-fé em consonância com a súmula 106 do TCU 3. Avalie a possibilidade de aposentadoria da beneficiária com base em outro fundamento constitucional situação na qual deverá encaminhar a ex-tribunal no prazo de 30 dias novo ato livre das falhas apontadas informe a interessada se for o caso sobre a possibilidade de opção pelo retorno ao serviço ativo com vistas a completar os requisitos de aposentadoria ou ainda que adote as medidas judiciais que entender caber 5. No caso de cancelamento da portaria encaminhar no prazo de 30 dias os atos decorrentes do cancelamento para conhecimento desta cor relatório e voto excelência discussão em votação não havendo divergência com os votos do conselheiro substituto Sérgio Dantes da conselheira substituta Adriana Oliveira é aprovado o voto do relator que negou registro aos processos 109 e 110 da pauta nos termos do relatório e voto continua com a palavra dando sequência vamos no item 111 a 113 item 111 refere-se a portaria 1255 do Instituto de Belém que concede a aposentadoria Maria das Graças de Viana Overal 112 refere-se a portaria 0592 também de Belém que concede a aposentadoria Maria Aparecida Cardoso de Miranda o 113 refere-se a portaria 08 de São Sebastião da Boa Vista que concede a aposentadoria Maria Dalva Pereira de Almeida o NAP e Ministério Público se manifestaram da seguinte forma o item 101 pelo registro tácito o item 102 o item 112 pelo registro e o item 113 pela negativa de registro dos atos de aposentadoria entretanto verificou-se que em todos os casos que o prazo limite de 5 anos para julgamento da legalidade da aposentadoria foi ultrapassado caracterizando a decadência para julgamento da legalidade nos termos do tema 445 fixado pelo Supremo Tribunal Federal dessa forma voto no sentido de considerar passamente registrados os atos constantes dos itens 111 a 113 relatório e votos em discussão em votação alguma divergência não há divergência dos votos do conselheiro Sérgio Dantas da conselheira Adriana Oliveira acompanhe o relator pelo registro tácito dos processos 111 a 113 da pauta obrigado conselheiro Alexandre agora com a palavra o conselheiro Sérgio Dantas para relatar os processos 114 a 130 da pauta assim farei seu presidente mas farei separando alguns processos iniciando pelo 114 do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Cruz do Arari que aposenta por idade e tempo de contribuição a senhora Maria José Barros Barros de Almeida no cargo de assistente administrativo com percepção de proventos integrares no valor de R$ 1.461,72 com fundamento no artigo da emenda que se chamou de 37 de 2005 com o artigo 28 que fez 2 e 3 ali no municipal 3 e 20 agora vem outra rodada de matéria agora atenção é que tem alguém falando paralelo aí vou sempre manter os microfones desligados só quem tiver com a palavra por favor com o microfone bom continuando após análise dos autos o núcleo de autos pessoal através do processo 156 observou que o benefício se enquadra na hipótese prevista no artigo 7º da resolução administrativa 13 do TCM assim procedeu a análise de forma simplificada aduzindo que foram atendidos os pressupostos condicionais exigidos para a concessão do benefício certificou o atendimento ao princípio da publicidade contudo ressalta que no ato de aposentadoria não consta o valor dos proventos contendo nos autos uma única planilha de cálculo de proventos que entende ser parte integrante da portaria concessória do benefício e manifestou-se portanto pelo registro do ato e no mesmo sentido foi o posicionamento do Ministério Público o meu voto eu concluo que foram cumpridos os requisitos constitucionais legais consignados no ato contudo mesmo considerando as manifestações do núcleo de atos de pessoal do Ministério Público pela legalidade e registro do ato de concessão ressalta que no ato de aposentadoria não consta o valor dos proventos contendo nos autos apenas uma planilha de cálculo de proventos que entende ser parte integrante por tais razões e nos termos do artigo 75 para o 1º combinado com o artigo 110 volto no sentido de considerar legal e registrar a portaria 38 que aposenta a senhora Maria José Barros de Almeida no cargo de assistente administrativo com percepção de proventos de R$ 1.461,72 e determina ao Instituto de Previdência que por meio de ato de apostilamento proceda a correção do ato para fazer apostar o valor dos proventos concedidos como voto discussão não vem discussão e votação não vem divergência acompanhe o relator os conselheiros Sérgio Dantas os conselheiros Alexandre Oliveira e Adriana Oliveira Alexandre Pessoa e Adriana Oliveira a unanimidade da decisão Dono Seguimento os itens 115 116 e 117 são todos três oriundos do Instituto de Previdência do município de Abaitetuba o 115 é a portaria 62 que aposenta a senhora Elza Maria de Carvalho Ferreira no cargo de professor especializado percepção de proventos o valor de R$ 3.085,51 o item 16 é a portaria 66 que aposenta Eliana Maria Silva Pereira no cargo de professora licenciatura plena classe H com percepção de proventos integrais no valor de R$ 2.975,13 o item 17 é a portaria 64 aposenta Lucineide Santos da Silva no cargo de professora especializado cargo F proventos integrais de R$ 2.929,53 em todos esses três processos tanto o NAP como o Ministério Público opinaram pelo registro ressaltando o NAP que não houve o cumprimento ao princípio conformado a publicidade dos respectivos atos estabelecidos no artigo 37 capítulo da Constituição Federal e o meu voto é acompanhando o NAP e o Ministério Público eu voto pelo registro e determino ao Instituto que por ato de apostilamento proceda à correção para fazer constar a correta fundamentação perdão eu voto no sentido de considerar legal e registrar os atos devendo entretanto o Instituto promover a publicação das respectivas portarias para dar cumprimento ao princípio consombrado à publicidade estabelecido no artigo 37 capítulo da Constituição Federal é o meu voto nos três processos em votação não havendo divergência acompanhe o relator conselheiro José Alexandre a conselheira Adriana Oliveira a unanimidade vota pelo registro dos atos dos processos 115, 116 e 117 da pauta com as determinações do voto de excelência relator o item 118 é do Instituto de Previdência do município de Castanhal portaria 104 que aposenta Benedito Lopes de Barro no cargo de operador de máquinas pesadas com percepção de proventos proporcionais ao valor de 2.957 reais e 62 centavos após análise dos autos o órgão de instrução reconhece que foram atendidos os pressupostos funcionais exigidos para concessão do benefício pontua que segundo segundo o resultado do exame e laudo médico o requerente foi considerado em capacidade definitiva para o trabalho a partir de 7 de maio de 2017 em razão do SID M43.8 observa que o laudo especifica não se trata de doença decorrente de acidente em serviço moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável especificadas em lei pontua que o fundamento constitucional declarado não é o mais benéfico para o servidor em razão de ter ingressado no serviço público antes da emenda constitucional 41 de 2003 assim faz jus ao benefício previsto no artigo 6º a da referida norma que garante o cálculo pela remuneração do cargo efetivo e não pela média aritmética no entanto vê-se que o instituto procedeu corretamente com os cálculos não implicando em prejuízo ao servidor de modo que entende se tratar de erro formal passível de correção por mero apostilamento constata que o ato foi publicado e por fim manifesta-se portanto pelo registro do ato e o ministério público também vai pelo registro o meu voto segue portanto acompanho as manifestações eu eu voto pelo registro do ato e determino ao instituto o apostilamento para que proceda a correção da portaria 104 para fazer constar a correta fundamentação na regra do artigo 6º a da emenda constitucional 41 em detrimento do artigo 40 prago 1º inciso 1 da Constituição Federal conforme o emissivo previsto no item 5 alinhado à instrução normativa 08 do tribunal é como eu voto discussão em votação alguma divergência não havendo divergência unanimidade com os votos do conselheiro Alexandre e da conselheira Adriana o voto do relator é aprovado pelo registro do ato com as considerações e determinações constantes no voto de sua seleção relator processo seguinte o 119 é a portaria 110 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dona Izeu que concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade à senhora Maria Luísa da Silva no cargo de professora leiga compulsão dos autos e virtude de aprovação em concurso público realizado pela Prefeitura de Dona Izeu nomeada por meio do decreto 255 para exercer o cargo efetivo de professora permanecendo no cargo até a data de sua aposentadoria somando portanto 29 anos 9 meses 18 dias resultante da soma das contribuições informadas por meio de certidões constante dos autos a testa que a mesma possui mais de 20 anos de serviço público mais de 10 anos de carreira mais de 5 anos no cargo e 68 anos de idade constata-se que o Instituto fundamentou o ato de aposentadoria com fundamento no artigo 40 para entender o inciso 3 da linha B da Constituição Federal entretanto a servidora ingressou no serviço público em data anterior à publicação da emenda constitucional fazendo just portanto as regras do artigo 6º da emenda constitucional 41 que garante a aposentadoria com movimentos integrais calculados com base na última remuneração da servidora no cargo efetivo e a paridade com a remuneração dos servidores ativos segundo a planilha de cálculo as folhas 11 dos autos os movimentos foram calculados em valor mensal de 3.846 reais e 48 centavos após diligências realizadas em meu gabinete em consulta à lei 326 constatou-se que no artigo 22 prevê que a abias o adicional por tempo de serviço será concedido no valor equivalente a 5% do vencimento base da carreira dos trabalhadores em educação pública municipal a cada 3 anos de efetivo exercício observando o limite de 31% contudo resta dúvida quanto à incorporação da referida vantagem dos proventos da servidora uma vez que na memória de cálculo não consta a discriminação da mencionada gratificação uma vez que o método utilizado para a discriminação dos proventos não permite a verificação do correto valor do vencimento base e se o percentual a título de adicional de tempo de serviço foi incorporado ao vencimento base da servidora quanto à parcela de incentivo profissional assiste razão o núcleo de atos do pessoal ao mencionar que a fundamentação para o pagamento da referida vantagem encontra respaldo na lei 326 de 2010 no que de respeito a duplicidade de fundamentação da portaria concordo com a manifestação do órgão estrutural que a servidora faz jus às regras do artigo 6º da emenda constitucional 41 em razão do ingresso no serviço público ser anterior à publicação da emenda 41 em razão das inconsistências o NAP concluiu pela negativa de registro encerrando o processo no estado em que se encontra sem oitiva do respectivo instituto em razão da previsão constante da astronomativa 8 e nota técnica 01 do tribunal acompanhado pelo Ministério Público de Contas do município do estado do Pará concluo portanto que não foram atendidas as exigências legais para concessão do benefício restando prejudicada a correta instrução processual a razão pela qual eu acompanho a posição do NAP do Ministério Público e voto no sentido de considerar ilegal e negar a registra portaria 010 que aposenta a senhora Maria Luísa da Silva no cargo do professor Andilo Superior fixo o prazo de 30 dias contados da ciência dessa decisão para que o instituto adote as medidas saneadoras cabíveis sem prejuízo das sanções previstas no artigo 673 do regimento interno do tribunal submeter ao tribunal o novo ato livre das falhas apontadas ou afastadas à ilegalidade verificada na concessão da parcela referente adicional de tempo de serviço conforme artigo 674 do regimento do tribunal ato 25 na forma e prazo previsto na resolução administrativa 018 abster-se de suspender o pagamento total dos proventos da servidora uma vez que a beneficiária está recebendo menor do que faz juiz com fundamento do artigo 672 para o único do regimento interno do tribunal e por fim determina o instituto que decência interessada acerca desta decisão para que querendo adote as medidas que entender cabíveis é como voto em discussão em votação não haver divergência na unanimidade aprovado o voto do relator com os votos do conselheiro José Alexandre e conselheira Adriana Oliveira processo seguinte é o 120 da pauta é do Instituto de Previdência do município de Dom Eliseu que aposenta por tempo de contribuição e idade a senhora Maria Margot de Lourdes Rodrigues de Souza no cargo de professora com pós-graduação proventos no valor de R$ 4.619,16 fundamentado no artigo 40 prazo 1º inciso 3 da linha B da Constituição Federal após análise o núcleo de atos pessoal através de parecer observou que foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 40 da Constituição Federal contudo menciona que a regra declarada no ato de aposentação não é adequada uma vez que a servidora ingressou no serviço público em 5 de abril de 1991 data anterior a publicação da emenda constitucional 41 fazendo juros portanto as regras do artigo 6 da citada emenda o que não foi demonstrado na portaria votou a que os proventos foram conseguidos de forma correta foi observado que não consta nos autos histórico fundamentado do reenquadramento da servidora a ficha financeira bem como a tabela do vencimento base utilizado nas contas correspondentes ao cargo ocupado pela servidora ressalta que consta como justificativa das parcelas incorporadas na certidão de verbas remuneratórias a citação da lei municipal 386 de 2013 ocorre que não foi localizada a parcela de incentivo profissional na lei mencionada e sim na lei municipal 326 nos artigos 16 e 24 com percentual de 20% e não de 10% como aparenta ter sido concedido resta dúvida ainda sobre o adicional de tempo de serviço concedido e passivo de incorporação pois na memória de cálculo parece ter sido calculado junto com o vencimento base contudo observa que o tal procedimento não permite a verificação do valor correto do vencimento base e do percentual concedido do título adicional de tempo de serviço pontua ainda que embora o fundamento seja incorreto a regra da integralidade com base na última remuneração foi aplicada observa que seja corrigido o fundamento constitucional declarado que a servidora faz jus na portaria certificou ao fim a publicação do ato ao final conclui pela negativa de registro que esclarece que a situação foi finalizada sem oitiva do instituto em observação à decisão do Supremo Tribunal Federal O Ministério Público também opinou pela negativa do registro cabendo ao instituto a apresentação de novo ato livre das facas O meu voto eu acompanho as manifestações da da diapa do NAP do Ministério Público e eu considero ilegal e nego o registro à portaria 011 do Instituto do Município de Dom Eliseu que aposenta a senhora Maria Margot de Lourdes Rodrigues de Souza e fixa o prazo de 30 dias contagem da ciência desta decisão para que o Instituto adote as medidas saneadoras cabíveis submeter ao tribunal um novo ato livre das falhas apontadas ou afastadas à ilegalidade verificada na concessão da parcela referente adicional de tempo de serviço conforme prevê o artigo 674 do nosso regimento abster-se de suspender o pagamento dos proventos da servidora uma vez que a beneficiária está recebendo a menor do que faria juros e por fim determino que o Instituto de Ciência é interessado acerca desta decisão para que tome as providências de entender cabelos é como voto discussão em votação nova divergência acompanho o relator conselheiro José Alexandre da conselheira Adriana Oliveira pela negativa do registro do ato nos termos do relator e voto processo seguinte foi o 120 agora é o 121 121 121 é do município de Dom Inês eu estou em evidência que encaminha a portaria 007 que aposenta voluntária por tempo de contribuição e idade a senhora Maria Iva Souza da Rocha no cargo de professora com pós-graduação percepção de proventos proporcionais fundamentado no artigo 40 para o primeiro inciso 3 da linha B da Constituição Federal o NAP após análise observou que foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 40 da Constituição Federal contudo menciona que a regra declarada no ato não é adequada para a servidora tendo em vista a data de ingresso no serviço público ter sido anterior à emenda 41 fazendo portanto jus à integralidade dos proventos ressalto ainda que consta como justificativa das parcelas incorporadas na certidão de verba remuneratória a citação da lei 386 quando a parcela de incentivo personal encontra-se prevista na lei 326 com percentual de 20% e não de 10% como foi concedido pontua que restam dúvidas quanto à concessão do adicional de tempo de serviço da servidora se é passível de incorporação de acordo com o artigo 22 da lei 326 pois na memória de cálculo conclui-se ter sido calculado junto com o vencimento básico além disso observa que deve ser corrigido o fundamento funcional declarado na portaria bem como sanada as falhas indicadas na instrução processual sabendo que a servidora preenche todos os requisitos do artigo 6 da emenda 41 aduz ainda que os proventos não foram concedidos de forma correta pois não constam nos autos a ficha financeira bem como a tabela do vencimento base utilizada nas contas correspondente ao cargo ocupado pela servidora e por fim conclui pela negativa de registro no que foi acompanhado pelo Ministério Público e o meu voto é no mesmo sentido eu voto em considerar ilegal e negar registro a portaria em razão dessas divergências encontradas e fixo o prazo de 30 dias a partir da dada a decisão para que o Instituto de Previdência adote as medidas saneadoras cabíveis submeter novo ato ao tribunal livre das falhas apontadas e afastar das indigualidades na forma do regimento interno e determino que não seja suspenso o pagamento do total dos proventos uma vez que a beneficiária está recebendo a menor do que faria justo e por fim determino que o Instituto dê ciência interessada para que adote as medidas cabíveis é como voto em votação não haver divergência unanimidade o plenário acompanha o relator com os votos do conselheiro Zé Alexandre e da conselheira Adriana pela negativa do registro do ato com as determinações contidas no voto de sua excelência o relator processo seguinte é o 122 também é de Dom Eliseu e agora é a portaria é a portaria 001 que aposenta voluntariamente por tempo de contribuição a senhora Marli Balarote Silva no proventos integrais no valor de 4.619 reais e 16 centavos conforme o parecer do órgão técnico foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 6 da emenda constitucional 41 contudo menciona que os proventos não foram concedidos no valor correto haja vista a ausência de documentos ressalta também que consta como justificativa das parcelas incorporadas na certidão de débil remuneratória a citação da lei 386 no entanto não foi localizada a parcela de incentivo profissional na lei mencionada e sim mencionada na lei 326 com percentual de 20% e não de 10% como aparenta ter sido concedido quer dizer o mesmo erro vem sendo cometido pelo instituto assim o ministério público como o NAP opinaram pela negativa de registro o meu voto eu acompanho tanto o NAP como o ministério público voto portanto em considerar ilegal e negar registro a portaria devendo fixando o prazo de 30 dias descontado da ciência dessa decisão para que o instituto de previdência adote as medidas saneadoras submeter ao tribunal um novo ato livre das falhas apontadas e afastadas as ilegalidades verificadas na concessão da parcela referente ao adicional de tempo de serviço conforme previsão regimental abster-se de suspender o pagamento total desproveito da servidora devendo suspender tão somente da parcela da gratificação de especialização concedida no valor de R$ 710,64 face à ausência de documentos que comprova a concessão da parcela tida como irregular na presente decisão conforme fundamento do artigo 672 para o fundo de regimento interno e determina ao final que o instituto dê ciência interessada acerca dessa decisão para que querendo adote as medidas complementares que entender cabelos em votação não havendo divergência unanimidade o pleno acompanha o relator pela negativa do registro com as determinações constantes do voto acompanhar o relator conselheiro José Alexandre e conselheira Adriana Oliveira processo seguinte 123 ainda de Dom Eliseu agora é a portaria 008 que concede aposentadoria por invalidez a senhora Francisca Garra e Silva Marques no cargo de professoras com pós-graduação proventos proporcionais de R$ 3.499,48 após análise dos autos o NAP observou que foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 40 1º, inciso 1 da Constituição Federal constatou no laudo médico pericial e no prontuário de atendimento médico pericial emitidos pelo Instituto de Previdência que a servidora é portadora de fibromalgia qualificando-a com incapacidade permanente para trabalho porém não foi demonstrado o SID da doença contou que a regra declarada no ato não é adequada tendo em vista que a servidora ingressou no serviço público em 4 de 7 de 95 data anterior à publicação da emenda constitucional 41 em virtude de aprovação em concurso público realizado pela Prefeitura de Dona Izeu para exercer o cargo de professora normalista embora portaria a presente duplicidade de fundamento sem demonstrar o fundamento correto que a servidora faz jus esse lapso não feriu a regra da proporcionalidade dos proventos com base na última remuneração conforme ficou evidenciado nos autos o Angostrutório menciona ainda que em razão do ingresso no serviço público em 4 de 7 de 95 a servidora faz jus ao fundamento do artigo 40 parágrafo 1º inciso 1 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 6º A da emenda constitucional 41 verificou que os proventos não foram concedidos de maneira correta pois consta como justificativa das parcelas incorporadas na certidão de verbas remuneratórias da citação da lei 386 quando o correto seria a citação da lei 326 com percentual de 20% e também de não de 10% como foi concedido ademais restam dúvidas quanto a concessão do adicional do tempo de serviço se o adicional é passível de incorporação de acordo com o artigo 22 da lei 326 pois na memória de cálculo conclui-se ter sido calculado junto com o vencimento base e assim por fim o NAPO opina pela negativa de registro no que foi acompanhado pelo Ministério Público no meu voto eu acompanho as manifestações considero ilegal e nego o registro a portaria 008 que aposenta a senhora Francisca Garra e Silva Marques e fixa o prazo de 30 dias contrada a ciência dessa decisão para que o Instituto adote as medidas saneadoras cabíveis submeter ao Tribunal um novo ato livre das falhas apontadas ou afastadas das inegalidades na forma regimental abster-se de suspender o pagamento total dos proventos uma vez que a beneficiária está recebendo menor do que faria juros e por fim determino que o Instituto dê ciência interessada para que adote as medidas necessárias junto ao próprio Instituto ou ao Poder Judiciário como voto votação alguma divergência não havendo divergência ou anonimidade com os votos do conselheiro José Alexandre e Adriano Oliveira acompanhe o relator pela negativa do ato e as determinações constantes no voto da excelência relator processo seguinte 124 do Instituto do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Marabá Conselho de Deposentadoria para o Tempo de Contribuição a senhora Maria do Socorro Faria dos Santos no cargo de professora nível 2 segundo o NAP foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 6 da emenda constitucional contudo questionou quanto ao valor definido dos proventos uma vez que o adicional de tempo de serviço atribuído é incompatível com o período de serviço público computado nos autos 26 anos 7 meses e 20 dias em confronto com os artigos 22 inciso 2 alinhar e artigo 29 da lei 17.474 de 2011 combinado com o artigo 77 da lei 17.331 de 2008 o ministério de controle de contas em sua manifestação atestou que o percentual de ATS aplicado está em desacordo e as regras previstas na legislação municipal e por fim opina também pelo registro da portaria recomendando que fazem má o apostilamento o apostilamento contra o percentual adicional de tempo de serviço eu voto no sentido de considerar ilegal e negar registro da portaria que aposenta a senhora Maria do Socorro Varias dos Santos fixo o prazo de 30 dias contada a ciência dessa decisão para que o instituto adote as medidas saneadoras submetendo o tribunal a novo ato livre das falhas apontadas e afastadas das ilegalidades absteja de se suspender o pagamento total de excrovento da servidora devendo suspender tão somente da parcela do adicional de tempo de serviço o percentual pago a maior tido como irregular na presente decisão com o fundamento do artigo 672 do regimento interno e determino que o instituto dê ciência interessada que adote as medidas que entender cabelos submetendo a votação alguma divergência não havendo divergência ou unanimidade tribunal o pleno da câmara com os votos do conselheiro José Alexandre Adriano Oliveira acompanha o relator pela negativa do registro do processo do 124 da pauta com as determinações contidas no voto de sua excelência o relator processo seguinte um minutinho aqui eu estou com um problema aqui na minha internet não estou vendo aqui o relatório é o item 125 125 é a portaria 169 do Ipazemar que aposenta por tempo de contribuição a senhora Antônia Aldair de Souza a nascimento segundo o núcleo de arte pessoal foram atendidos requisitos exigidos no artigo 6 da emenda constitucional contudo atesta que os proventos não foram concedidos da maneira correta a revista com adicional de tempo de serviço atribuído 49% é incompatível com o período de serviço público computado nos autos em confronto com os artigos 22 inciso 1 inciso 2 a linha A e artigo 29 da lei municipal 17.434 de 2011 combinado com o artigo 77 da lei 17.331 relata ainda que a quantia concedida sequer corresponde ao resultado da incidência de 49% o Ministério Público também faz essa observação que a parcela adicional de tempo de serviço está incorreta e opina pelo não registro do ato e o meu voto tem no mesmo sentido eu voto em considerar ilegal e negar registro da portaria e fixo o prazo de 30 dias com o trato da ciência dessa decisão para que o Instituto adote as medidas saneadoras cabíveis submeter ao tribunal o novo ato livre das falhas apontadas e afastadas das ilegalidades e abster-se de suspender o pagamento total dos proventos devendo suspender tão somente da parcela tida como irregular na presença de decisão e determina que o Instituto dê ciência interessada para que tome as providências e entender cabíveis prometo a votação alguma divergência não havendo divergência unanimidade o tribunal define pela negativa do ato e as demais determinações contidas no voto de sua excelência acompanhado pelo conselheiro José Alexandre e conselheiro Adriano Oliveira processo seguinte agora é o 126 não é isso? isso um momento 126 também é do Instituto de Santa Cruz da Arari é a portaria 028 que aposenta por tempo de contribuição em idade a senhora Rosalida Silva Rebelo no cargo de professora por percepção de proventos integrais no valor de R$ 2.873,50 com fundamento no artigo 6 da emenda emenda 41 o NAP observou que não foram atendidos requisitos exigidos no presente artigo artigo 6 da emenda 41 uma vez que a certidão de tempo de contribuição somou 29 anos 4 meses e 19 dias de tempo de contribuição inferior ao exigido no fundamento condicional consignado no ato pontua que não foi observado tempo especial exclusivo na função de magistério devido a servidora ter exercido de 17 do 3 de 88 a 25 do 5 de 95 a função de servente portanto não faz jus a redução constitucional do artigo 40 pravo 5 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 6 da emenda 41 e constatou o atendimento ao princípio da publicidade concluiu pela negativa de registro e esclareceu que a instrução foi finalizada sem auditiva do Instituto em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal o Ministério Público informa também que a servidora não cumpriu o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para concessão da aposentadoria e observa que para ter direito ao redutor funcional aplicado aos professores deve-se comprovar tempo de efetivo exercício nas funções de magistério opina portanto pelo não registro da portaria meu voto é no mesmo sentido eu considero ilegal e nego o registro da portaria 28 do município de Santo Cruz do Arari que aposenta a senhora Rosaria da Silva Rebello fixo o prazo de 30 dias contrário da ciência da decisão para que o Instituto adote as medidas saneadoras cabíveis sem prejuízo das sanções previstas no arregimento interno do Tribunal submeter ao Tribunal um novo ato livre das falhas e afastadas as ilegalidades na forma do artigo 674 do nosso regimento abster-se de suspender o pagamento do desprovento da servidora em face da irregularidade mencionada e determino que seja dado ciência interessada acerca desta decisão para que querendo adote as medidas cabem prometo a votação alguma divergência não vem divergência da unanimidade os votos do conselheiro José Alexandre e Adriano Oliveira acompanham o voto relator pela negativa do registro com as determinações constantes no voto de sua excelência processo 126 processo seguinte processo seguinte do fundo de previdência permitível de São Sebastião da Boa Vista portaria 006 que concede aposentadoria por tempo de contribuição e idade a senhora esmeralda cena do nascimento no cargo de professora proventos mensais no valor de 2.888 e 46 centavos com o fundamento legal no artigo 6 da emenda 41 o órgão técnico nos termos do parecer observou que foram atendidos os requisitos exigidos no artigo 6 da emenda 41 pontuou o atendimento ao princípio da publicidade contudo menciona que o valor definido dos proventos não foram concedidos da maneira correta pois a base de cálculo do adicional de tempo de serviço não está calculado de acordo com o tempo expresso na decisão judicial na qual a servidora conta com 30 anos de tempo de serviço causando impacto no valor dos proventos conforme exposto nos autos ao final concluiu pela negativa de registro e esclareceu que a instrução foi finalizada sem oitiva observando a decisão do Supremo Tribunal Federal o Ministério Público também opinou contra o registro em razão das observações apontadas pelo NAPO compulsão dos autos verifica-se que a beneficiária da aposentadoria ingressou com a ação de justificação judicial de tempo de serviço perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará juízo de direito da comarca de São Sebastião da Boa Vista por intermédio de seu advogado a fim de comprovar o tempo de serviço prestado à municipalidade examinando a cópia do processo que trata da presente ação verifico que compareceram em audiência do Ministério Público e do Município na pessoa do seu prefeito acompanhado de seu advogado que permanece e que permaneceram silentes a referida ação foi homologada por sentença conforme termos de audiência constante dos autos o Poder Judiciário da Comarca de São Sebastião da Boa Vista certificou que a decisão proferida pelo juiz do feito transitou livremente julgado conforme certidão as forças entre os autos o Ministério Público de Contas entendeu que a justificativa judicial é a ação constitutiva de prova e não declaratória aduz que nessa modalidade de ação não há apreciação do mérito do pedido e cita a sentença do Supremo Tribunal Federal que está discriminada no meu relatório em relação a justificação judicial para a comprovação do tempo de serviço contestado pelo Ministério Público não restou comprovado portanto como prova material os documentos que arguiu ressalto que o Fundo de Previdência Social da Munição Sebastião da Boa Vista encaminhou a esse tribunal o processo que trata da portaria 062 aposentando a servidora Esmeralda Sena do Nascimento e após regular instituição processual o ilustre conselheiro relator Daniel Lavarida em seu voto manifesta-se quanto a contagem do tempo de serviço da servidora mediante a justificativa judicial em verbos em 13 de novembro de 2016 os conselheiros do Tribunal de Contas acordaram por votação unânime pela negativa de registro da portaria 062 tendo em vista a forma incorreta de calcular a parcela de adicional de tempo de serviço que ocasionou o prejuízo da servidora conforme acordam 29.396 2016 do Tribunal diante da ação de justificação judicial foi reconhecido que a servidora possui mais de 30 anos de serviço público logo preenchendo o tempo de contribuição previsto no fundamento constitucional declarado no ato contudo o referido cálculo não considerou o tempo aferido por meio de justificação judicial causando prejuízo à servidora uma vez que o percentual correspondente à gratificação seria de 31% segundo o órgão estrutural destacamos que o responsável pelo município o prefeito à época acompanhado de seu advogado estava presente na audiência e que este não apresentou nenhuma contestação ao alegado pela requerente em razão das inconsistências o NAP concluiu pela negativa de registro encerrando o processo do estado em que se encontra sem a oitiva do respectivo instituto em observação a decisão do STF por todo exposto acompanho o entendimento do NAP e entendo ser suficiente os documentos apresentados ressaltando que esta corte de contas já apreciou o pedido de registro da requerente conforme acordo 29.396 de 2016 portanto ratifico o entendimento deste tribunal quanto a matéria em exame concluo pelas razões acima que não foram atendidas as exigências legais quanto a fixação do valor dos proventos razão pela qual acompanho o NAP e o Ministério Público de contas e nos termos do artigo 70 para o sétimo combinado com o artigo 110 inciso 3 do ato 24 volto no sentido de considerar ilegal e negar registro a portaria 006 do fundo de previdência do Instituto de São Sebastião de Movisse que concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição e idade a senhora Esmeralda Sena do Nascimento no cargo de professora fixa o prazo de 30 dias contado da ciência da decisão para que o Instituto providencie e adote as mídias saneadoras cabíveis submeter ao tribunal o novo ato livre das falhas apontadas ou afastada da ilegalidade verificada na concessão da parcela referente ao adicional de tempo de serviço conforme prevê o artigo 674 do Regimento Interno na forma e prazo previsto na resolução 18 do tribunal abster de suspender o pagamento com fundamento do artigo 672 do parágrafo do Regimento Interno uma vez que o valor concedido vem causando prejuízo à servidora e determina por fim que seja dado ciência interessada que toma as medidas cabelos é como voto em votação não haver divergência unanimidade com os votos do conselheiro José Alexandre e ver aprovado o relatório no processo 127 da pauta com as determinações contidas no referido voto processo seguinte instituto de previdência de Soura resolução 08 que eu considero a apresentadoria por tempo de contribuição e idade a senhora Elza Maria da Silva Assunção no cargo de professora percepção de proventos integrais com fundamento no artigo 6º da emenda constitucional 41 o NAP observou que a servidora não cumpriu os critérios do fundamento declarado no ato para concessão do benefício visto que não há documentos que demonstrem o ingresso regulado a referente no serviço público se preenche o tempo de carreira e no cargo pontua que os proventos pedidos de forma correta uma vez que o artigo 102 do regime jurídico único fixa o adicional por tempo de serviço em 5% a cada quinquênio logo a servidora faz justo ao percentual de 30% do adicional de tempo de serviço porém foi procedido o percentual de 40% ultrapassando o limite fixado em lei que é de 35% menciona ainda que de acordo com a soma do tempo de serviço das certidões acostadas aos autos a servidora preencheu o tempo de contribuição de 34 anos 9 meses e 20 dias e por fim constatou o atendimento ao princípio da publicidade e conclui pela negativa de registro no que foi acompanhado pelo Ministério Público em razão dessas inconsistências eu acompanho as manifestações voto no sentido de considerar ilegal e negar registro a resolução 08 fixo o prazo de 30 dias contada a ciência dessa decisão para que o Instituto provinecer as medidas saneadoras submetendo o Tribunal a novo ato livre das falhas apontadas e afastadas afastada a ilegalidade verificada na concessão do ATC do ATS conforme previsão regimental a abstenção de suspender o pagamento total de descovento ao servidor devendo suspender tão somente a parcela do adicional de tempo do serviço o percentual pago a maior tido como irregular na presente decisão e que seja dado ciência interessada para que adote medidas que entender cabelos é como voto votação alguma divergência não havendo divergência a unanimidade com os votos do conselheiro Zé Alexandre e Adelio Oliveira que acompanharam o relator foi negado registro ao ato com as determinações contidas no voto de sua excelência esse foi o processo 128 não é isso? esse é o 128 processo seguinte é o 129 também do município de Sori aposentadoria por tempo de contribuição é a resolução 05 que aposenta o senhor José Luiz Corrêa de Corrêa no cargo de auxiliar de serviços gerais o NAP verificou a ocorrência da hipótese descrita no artigo 7 da resolução de iniciativa 13 assim procedeu a análise de forma simplificada observou que o servidor não cumpriu os critérios do fundamento declarado no ato para concessão do benefício visto que não há documentos que demonstram ingresso regulado requerente no serviço público atesta que na data do ato de aposentadoria o servidor tinha 58 anos de idade portanto não cumpriu o requisito exigido pelo artigo 6 da emenda constitucional 41 o qual determina a idade mínima de 60 anos nega portanto o registro o ministério público manifesta que o processo não foi corretamente destruído face à ausência de documentos que comprovam o ingresso regulado do servidor e opina também pela negativa do registro e o meu voto acompanhando as manifestações eu voto considero ilegal e nego o registro a resolução 005 que aposenta o senhor José Luiz Corrêa de Corrêa fixo o prazo de 30 dias para que o instituto providencial adote as medidas saneadoras cabíveis submetendo o tribunal a novo ato livre das falhas apontadas e afastadas das inegalidades conforme o artigo 67 do regimento interno e abster-se de suspender o pagamento dos proventos com fundamento do artigo 672 uma vez que o beneficiário se encontra atualmente com 63 anos de idade e determino que seja dado ciência ao interessado acerca dessa decisão para que tome as medidas que entender cabelos emotação alguma divergência nova divergência unanimidade dos presentes acompanhando o relator foi negado registro ao ato com as determinações constantes do voto de excelência processo seguinte 130 dentro da pauta também é do município de Sori a resolução 06 que aposenta por tempo de contribuição e idade o senhor Antônio Carlos Silva Leal no cargo de vigia o órgão técnico verificou a ocorrência da hipótese descrita no artigo 7 da resolução administrativa assim procedeu a análise de forma simplificada no entanto observou que o servidor não cumpriu os critérios do fundamento declarado para concessão do benefício visto que não há documentos que demonstrem o ingresso regulado requerente no serviço público o Ministério Público também opinou pela negativa de registro e o meu voto é considerar ilegal e nego registro a portaria fixo o prazo de 30 dias contada a ciência dessa decisão para que o Instituto adote as medidas saneadoras submetendo ao Tribunal novo ato livre das falhas apontadas afastada a inegalidade verificada na concessão da parcela referente adicional do tempo de serviço abster-se suspender o pagamento total descovente da servidora com fundamento do artigo 672 para o Fundo do Regimento Interno e determina o que seja dada a ciência dessa decisão ao interessado para que tome as medidas que entender cabelos de votação não haver divergência na animidade os conselheiros José Alexandre e André Rodrigueira acompanham o relator pela negativa do registro do ato processo de 30 da pauta com as determinações contínuas do voto de sua excelência obrigado conselheiro Sérgio em seguida processo da conselheira Adriana de número 131 a 136 da pauta você tem a palavra senhor presidente senhor secretário para a organização eu aviso que pela similaridade da instrução eu vou relatar em bloco do 131 ao 134 o 131 é oriundo do Instituto de Previdência de Santa Cruz do Arari trata da aposentadoria concedida a Adélia da Silva Leal o 132 oriundo do Instituto de Previdência do município de Belém trata da aposentadoria do senhor Jarbas Expedito de Jesus Pereira Ferreira o 133 é oriundo do Instituto de Previdência de Marabá e trata da aposentadoria de Zilda Elizalde de Almeida Silva Fonseca e por fim o 134 é oriundo do Instituto de Previdência de Castanhal trata da aposentadoria de José Simeão Aguiar da Costa nos quatro processos o órgão de instrução e Ministério Público se manifestaram pelo registro dos atos uma vez que foram atestados cumprimentos dos requisitos legais e constitucionais esta relatora apenas não submeteu ao julgamento singular considerando destaques que merecem ser feitos então eu já vou antecipando meu voto senhor presidente dizendo que os quatro nos quatro processos o voto é pelo por considerá-los legais e registrá-los contudo no 131 haverá uma determinação de apostelamento para indicação do valor do provento uma vez que esse não constou no ato original mas é um erro formal já conforme precedentes superável basta fazer o apostelamento e ele não precisa enviar um novo ato para este tribunal no 132 há apenas um destaque na minha fundamentação considerando que o ingresso do servidor não se deu por concurso público e ele não está contemplado pelo 19 do ADCT contudo ele está coberto pela segurança jurídica uma vez que o ingresso foi anterior à constituição federal eu cito todos os precedentes dessa casa para considerar o ingresso legal com base na segurança jurídica o 133 o que existe de atípico é que a aposentadoria foi encaminhada e em anexo veio um apostelamento e esse apostelamento foi tão somente para corrigir o percentual do ATS concedido corrigiu de 42 para 49 não há implicação nenhuma no cálculo dos proventos então a decisão deste tribunal vai ser pelo registro da portaria e do seu respectivo apostelamento e por fim o 134 também há uma recomendação uma determinação de apostelamento não somente para corrigir a fundamentação legal o cálculo do provento está correto conforme diversos processos que já foram relatados aqui nesta mesma sessão o ingresso se deu é uma aposentadoria por invalidez o ingresso se deu anteriormente a emenda 41 então o fundamento correto é que conste no artigo 6º a isso pode ser feito também por apostelamento sem necessidade de envio a novo ato a este tribunal são os votos senhor presidente uma divergência uma divergência não haver divergência unanimidade com os votos conselheiros é o conselheiro sérgio sérgio tantas os atos dos processos 131 a 134 da pauta relatados pela conselheira Adriana são considerados regulares registrados com as observações feitas no voto sua excelência relatura próximos processos sim agora vou fazer em conjunto 135 e 136 o 135 é oriundo do Instituto de Previdência do município de Dom Eliseu trata da aposentadoria da senhora Cátia Silene Rodrigues Viana no cargo de professora com pós-graduação B o 136 é oriundo do Instituto de Previdência de São Sebastião da Boa Vista e trata da aposentadoria da senhora Tassila Rodrigues Marinho no cargo de agente de serviços gerais em ambos os processos o órgão instrutório e o Ministério Público de Contas convergiram suas manifestações pela negativa do registro porque ambos os processos apresentam incorreções que prejudicam a legalidade dos atos e senhor presidente já antecipando o meu voto explico que em ambos o processo o voto desta relatora será por considerar os atos ilegais fixar prazo para que ele envie já o ato devidamente saneado no prazo de 30 dias sob pena de multa e também submeter ao tribunal saneadas essas irregularidades submeter ao tribunal novo ato livre de falha já no modelo eletrônico de envio de atos de pessoal aí o que que muda no desdobramento é que no 135 a irregularidade que deu causa a negativa a conclusão pela negativa de registro é pelo fundamento que foi adotado o fundamento constitucional que não é o mais benéfico nos atos não constam ficha financeira nem tabela de vencimentos e também a inconsistência no que diz respeito a concessão da parcela de incentivo profissional e no percentual do ATS e sendo essas incorreções decorrentes tão somente da atuação do instituto não há dúvida quanto o direito da beneficiária inclusive há indícios de que ela esteja recebendo valor a menor por isso eu determino que o instituto se abstenha de suspender o pagamento dos proventos determino também que o instituto de previdência dê ciência interessada para que esta querendo ajude as medidas administrativas ou judiciais que entender cabíveis já no de 136 o desdobramento é diferente por quê? porque a incorreção ela tem uma natureza grave o tempo de serviço foi comprovado por justificação judicial e onde restou demonstrado somente o tempo de 26 anos e não o de 30 anos que era o necessário para o implemento da condição legal e constitucional então além de considerá-lo ilegal e negar registro eu determino que o instituto de previdência acesse os efeitos do ato e suspenda o pagamento realizado da beneficiária dispenso com tudo a devolução dos valores recebidos de boa fé conforme devidamente fundamentado o meu voto e também determino que o fundo que o instituto de previdência de São Sebastião dê ciência interessada acerca desta decisão são os relatórios e votos senhor presidente discussão e votação alguma divergência nova divergência com os votos do conselheiro Zé Alexandre e Sérgio Dantas o tribunal o pleno da câmara decide pela negativa do registro dos atos 135 e 136 relatados pela conselheira Adriana nos termos do relatório e voto com as determinações constantes nos dias obrigado conselheira Adriana processo seguinte conselheiro Zé Alexandre são os processos 137 a 140 da pauta a vossa Celeste tem a palavra 137 refere-se a resolução 05 do Instituto de Altamira que concede pensão Adria Gudrian Santos de Souza e Karine Santos de Souza na AP e Ministério Público manifestaram-se pelo registro entretanto verificou-se que em todos os casos que o prazo limite de 5 anos para julgamento da legalidade do benefício foi ultrapassado caracterizando-se a decadência nos termos do tema 445 fixado pelos STF motivo pelo qual voto pelo registrado relatório e voto 138 refere-se a portaria 153 do Instituto de Breves que concede pensão a Maria Célia Rodrigues Gonçalves na AP e Ministério Público manifestados pelo registro que após análise verifica-se que foram cumpridos os requisitos constitucionais e o ato se encontra corretamente fundamentado motivo pelo qual voto pelo registro contudo determina-se o apostilamento do ato para a correção do nome do ex-segurado qual seja Corandim Barros Gonçalves o 139 refere-se a portaria 09 do Instituto de Curraninho que concede pensão a Aguimar dos Santos Dias na AP e Ministério Público manifestaram pela negativa de registro em razão da não demonstração do vínculo entre o servidor falecido e a administração pública após análise verifica-se a ausência de documentos comprobatórios do vínculo motivo pelo qual voto considerar ilegal e negar o registro da portaria 09 do Instituto de Curraninho que concedeu pensão a senhora Aguimar dos Santos Dias na condição de dependente do servidor falecido Manuel Malaquias Cardoso Dias 2 concederam o prazo de 30 dias para que o Instituto de Previdência adote as medidas necessárias para sanear a falha ou ilegalidade apontada sem prejuízo das sanções 3 o Instituto deverá suspender o pagamento dos proventos com fundamento no artigo 672 caput do regimento interno dessa corte ato ato número 26 de 2021 tendo em vista a não comprovação do vínculo do servidor falecido com a administração pública o que compromete o direito da sua dependente ao benefício previdenciário 4 determinar o Instituto que dê ciência interessada acerca dessa decisão para que querendo adote medidas que entender caber o item 140 refere-se à portaria 837 do Instituto de Previdência de Belém que concede pensão a Jacob Miranda Gonçalves na AP e Ministério de Contas se manifestaram pelo registro do ato entretanto verificou-se que em todos os casos que o prazo limite de 5 anos para julgamento da legalidade do benefício foi ultrapassado caracterizando a decadência nos termos do tema 445 do STF motivo pelo qual voto pelo registro da sua este é o 140 são relatórios e votos submeto ao plenário em discussão em votação não havendo divergência ou unanimidade dos presentes com os votos do conselheiro Sérgio Dantos e Adriano de Veira são aprovados o voto do relator processo 137 pelo registro tácito processo 138 negativa de registro com determinações também o 139 negativa do registro com determinações e o 140 pelo registro tácito processo seguinte conselheira Adriana processo 141 a 143 da pauta presidente vou fazer a relatoria em conjunto o 141 é oriundo do Instituto de Previdência de Belém e trata da pensão por morte concedida a senhora Helda Conceição Guimarães Ferreira o 142 também é instituto aliás os três são oriundos do Instituto de Previdência de Belém o 142 trata da pensão por morte concedida a senhora Maria Nazaré Barros da Silva e o 143 a pensão por morte concedida Alzira Paulino Maia nos três processos órgão instrutório e Ministério Público convergiram suas manifestações pelo registro do ato uma vez que restaram cumpridos os requisitos constitucionais e legais e já antecipo que o meu voto será exatamente nesse sentido mas apenas trago a esta SESG essa Câmara Especial de Julgamento em razão de alguns destaques que merecem ser feitos o que passo a informar agora quanto ao 141 a peça instrutória ela aponta que embora o servidor o servidor que faleceu já estivesse aposentado não foi localizado aqui no sistema deste tribunal o envio da aposentadoria com o devido registro para apreciação em registro ocorre senhor presidente que em meu gabinete eu efetuei consulta ao antigo sistema integrado de processos e detectei a existência do processo 97 67 45 que sob a relatoria do conselheiro Laudelino Soares o plenário desta casa concluiu pelo registro da aposentadoria do servidor falecido em apreço ou seja a referida lacuna ela não existe a aposentadoria foi ser registrada por este tribunal eu entendo que o órgão instrutório não tenha detectado até pela juventude do seu corpo técnico mas esta relatora encontrou este documento pois bem então eu supero essa falha e é pelo registro desta pensão no 142 o que nós temos de fazer destaque é que no parecer do NAP há um registro também que há indícios de dependentes mas como eu já disse a conclusão é pelo cumprimento dos requisitos constitucionais e no próprio parecer eles atestam as certidões de nascimento desses filhos anexados aos autos esta relatora em seu gabinete fez a checagem e realmente as certidões anexadas comprovam que eles já atingiram a maioridade então não há nenhum senão quanto a esse aspecto também é somente para deixar o processo regularmente instruído e por fim o 143 é porque no ato instrutório houve uma repetição do número do CPF o mesmo CPF atribuído ao servidor falecido foi atribuído ao beneficiário eu fiz esta correção corrigindo os CPFs de cada qual não há nenhum prejuízo é somente para que a instrução seja publicada de forma perfeita são os ajustes feitos e os votos pelo registro dos atos uma divergência não havendo divergência acompanhando a relatora o conselheiro Sérgio o conselheiro José Alexandre e o conselheiro Sérgio Dantes a unanimidade o pleno decidiu pelo registro dos atos com as observações e determinações constantes do voto desta relatora o conselheiro José Alexandre processo 144 a 146 da pauta o item 144 refere-se a resolução 02 de 2020 da Câmara Municipal de Garapéa Sul que concede revisão geral anual aos vereadores no percentual de 4,48% NAP e Ministério Público de Conta manifestaram-se pela legalidade do ato tendo em vista que foram observados os requisitos de forma cumprido o limite constitucionais quanto ao valor e observada a aplicação do mesmo percentual e data base da revisão dos servidores em razão do exposto acompanha as manifestações e voto pela regularidade da resolução 02 de 2020 o item dos itens 145 e 146 refere-se às leis 349 e 74 de 2020 que fixam respectivamente em ambos os processos NAP e Ministério Público de Conta se manifestaram pela legalidade dos atos normativos uma vez que foram observados requisitos constitucionais examinando os autos verifica-se que os atos foram editados sob a forma da lei nos termos do artigo 29 5º da Constituição Federal e e os valores observaram o teto estabelecido pelo artigo 37 11 bem como a forma de subsídio exigida pelo artigo 39 paráfago 4º ambos da Constituição Federal verificou-se também que o princípio da publicidade foi devidamente cumprido razão pela qual acompanha as manifestações e voto pela regularidade das leis 349 e 74 ambas de 2020 são os relatórios e votos excelentes em votação alguma divergência não haver divergência a unanimidade com os votos do conselheiro Sérgio Dantas e do conselheiro Adriano Oliveira são consideradas regulares as legislações dos processos 144 145 e 146 relatados pelo conselheiro José Alexandre conselheiro Adriano Oliveira processo 147 e 148 da pauta dos últimos processos de hoje sim vamos a essa finalização bem o item 147 é oriundo da Câmara Municipal de Placas trata da resolução 020 de 2018 que concede 35 35,30% aos servidores e vereadores da Câmara Municipal a título de revisão geral para repor perdas inflacionárias no período de 1 de 2014 a 10 de 2018 com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019 na análise de forma resumida na análise técnica foi detectado que a peça se encontrava correta para os vereadores já que era uma resolução mas incorreta para os servidores diante da exigência de que isso seja feito por lei específica e também o NAP constatou que havia um equívoco quanto a indicação do índice inflacionário utilizado pois foi concedido um valor muito superior à inflação apurada do período por esta razão o NAP se manifestou pela irregularidade do ato mas antes disso também verificou até para garantir a praticidade da nossa o efeito prático da decisão no que iria reverberar para o futuro o NAP diligentemente verificou que os vereadores não aplicaram esta revisão geral quanto aos seus subsídios o Ministério Público acompanhou o NAP que se manifestou pela irregularidade do ato pois bem senhor presidente eu vou acompanhar NAP e Ministério Público o NAP teve essa diligência já verificou que o percentual não foi aplicado aos vereadores coube a mim em meu gabinete verificar o que aconteceu quanto aos servidores municipais também confirmei que não foi aplicado esse reajuste então não há necessidade de nenhuma modulação de efeito eu acompanho na íntegra a NAP e o Ministério Público e voto pela irregularidade da resolução e envio dos autos à controladoria para o acompanhamento de praxe seria interessante também comunicar mesmo não tendo os efeitos financeiros comunicar imediatamente ao órgão a Câmara Municipal para que tenham ciência seria interessante já incorporei o item terceiro informar esta decisão ao Poder Legislativo na sua gestão atual em discussão em votação alguma divergência não há divergência na unanimidade dos votos acompanhando a relatora do conselheiro Alexandre Pessoa e Sérgio Dantas decidiu-se pela irregularidade do ato e as demais determinações constantes no voto de excelência que relata agora o 148 último processo da pauta o 148 senhor presidente ele é oriundo da Câmara Municipal de Palestina do Pará ele trata do ato a resolução 02 de 2020 que fixou o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 ou seja a legislatura vigente e há algo interessante neste processo o ato foi considerado irregular pelo NAP e também pelo Ministério Público porque a fixação foi feita de fato equivocadamente ao se estabelecer um limite até ocorre que em junho compareceu ao meu gabinete o contador da Câmara Municipal e ele juntou alguns documentos que comprova que tempestivamente ou seja em observância ao princípio da anterioridade a Câmara Municipal fez essa operação me mostrou atas justificou que está devidamente publicado que consta no portal da transparência então eu recebi os documentos mas claro condicionando a reabertura da instrução porque é fundamental que esses documentos sejam juntados aos autos que o NAP tenha conhecimento e especialmente o Ministério Público de Contas para que diante da plausibilidade dos argumentos seja o caso de se modificar completamente a condução do seu julgamento e é por isso que eu peço a reabertura da instrução Alguma divergência? Não, havia divergência autorizada a reabertura da instrução do processo constante do 8148 da pauta de relatoria da conselheira Adriana Uif acompanhando a relatores dos conselheiros Alexandre e Sérgio Datas Esgotamos a pauta de julgamento nós temos ainda uma deliberação administrativa Senhor presidente perdão eu tenho só um pedido de republicação por gentileza Trata-se do processo 2018-05-005 oriundo da Prefeitura Municipal de Oriximinar que trata de contratos temporários firmados com Sueli Gonçalves Queiroz e outros e termos aditivos aos contratos temporários firmados com Gabriel Guerreiro Pantós e outros e eu solicito a republicação do acordo 15.691 porque para onde foi grafado por equívoco o nome do responsável como Luiz Gonçalves Viana Filho passe a constar Luiz Gonzaga Viana Filho É o pedido senhor presidente Na venda de vergência autorizada a republicação do ato diretamente apresentado pela conselheira Adriana Antes de submeter a um encaminhamento administrativo eu quero fazer uma sugestão que eu acho que poderia ser interessante eu penso que não é nada complicado é que nos nossos julgamentos principalmente dos atos de pessoal julgamento de aposentadoria de pensão nós fazemos inclusive várias recomendações aos institutos de previdência seria interessante se nós pudéssemos estimular esses institutos a acompanhar essas nossas sessões virtuais eu acho que até um exemplo já poderia servir para outro aqui no nosso gabinete meus caros conselheiros nós atotamos uma providência que repito não é complicado que é toda vez que um processo de um ordenador é pautado para julgamento processo da nossa relatoria nós mandamos uma mensagem através do sistema de mensagem para aquele ordenador dizendo seu processo do exercício tal de tal responsabilidade vai ser julgado na sessão tal isso tem contribuído para que ele acompanhe o julgamento e às vezes até decida fazer sustentação oral e tem sido efetivo tem sido interessante então eu não sei como poderíamos fazer doutora Luísa de ter um meio simples de encaminhar para os institutos as pautas da nossa sessão vamos ter sessão tal dia encaminhar para são 30 e tantos institutos talvez coletar o número de contato de telefone de e-mail o que for mais efetivo eu acho que isso poderia ser o estímulo para que eles acompanhassem a sessão e pudessem ir verificando qual são hoje eu vi vários processos de um único instituto em que me parece que existe uma insistência em cometer um equívoco que tem sido refutado pelos relatores então talvez eu não sei eu gostaria de ouvir se teríamos como agilizar isso ressalto que aqui no gabinete doutora Luísa tem um telefone institucional que tem o programa de whatsapp é do gabinete que passa essas mensagens naturalmente para fazer isso aí pelo núcleo nós teríamos que tomar essa providência também porque não dá para ficar passando mensagem institucional de telefone privado mas eu acho que seria algo simples mas poderia ajudar no aperfeiçoamento da visão e da atitude dos institutos de previdência não sei o que acho eu acredito que pode ser feito só construir realmente dessa forma que pudesse ser feito pelo NAP porque como diferentemente do que ocorre com os conselheiros titulares há uma distribuição dos municípios entre os relatores então eu posso estar relatando o município e o mesmo município ter um processo relatado pelos demais conselheiros na mesma sessão então para que a mensagem não ficasse em duplicidade haveria uma concentração e aí se o NAP pudesse fazer claro que aderindo a essa ideia de um telefone institucional eu acho que nós podemos pensar nisso não é Luiz? até porque eu acredito que o próprio a própria coordenação dos regimes próprios eles devem ter o contato de todos os presidentes do instituto ou você mesma eu não sei acredito que deve ter do presidente do instituto e a partir da pauta a gente selecionaria os princípios e ele seria avisado eu acho que tudo contribui para essa participação e é interessante presidente porque ontem o mesmo contador do que eu solicitei a reabentura ele esteve no meu gabinete pedindo aos assessores que o ensinasse a acessar olha que interessante o meu assessor o Wagner foi lá ensiná-lo como que ele acessava como que ele assistia porque ele queria que a presidente da Câmara acompanhasse a sessão e soubesse o que está acontecendo com o processo que é do interesse dos vereadores então é interessante ele foi pedir nós ensinamos o caminho possivelmente a Câmara lá já tem até ciência da decisão que acabou de tomar quanto a abertura desse processo isso então eu acho que soma e que se robustece essa comunicação mais efetiva doutora Luísa de fato o núcleo de RPPS de fiscalização de RPPS através da coordenadora Vanessa mantém já um grupo com todos os gestores então de repente seria o caso de tendo antecipadamente a pauta e o link que já é gerado também acho que o link no YouTube também já é gerado na véspera de encaminhar para a ciência então a pauta da sessão e o link da sessão para que eles consultem acho que é possível posso conversar com a Vanessa ou nós criamos um grupo específico ou a gente encaminha através desse grupo que já existe também sem problema nenhum excelente por fim nós temos um encaminhamento nós temos uma proposta sendo construída pelo NAP e pelos conselheiros que compõem a Câmara que é sobre o tratamento da análise das contratações temporárias então é necessário que se faça encaminhamento ao pleno a presidência para se encaminhar ao pleno para que se possa discutir então a proposta é aprovar o encaminhamento ao pleno do Tribunal de Contas Municípios e ao Ministério Público de Contas da proposta de trabalho para a fiscalização das contratações temporárias de pessoal nos municípios do Estado do Fará a ser adotadas pelos órgãos técnicos e de julgamento do TCM Pará com o objetivo de conferir eficiência efetividade e eficácia nos procedimentos relativos a esta matéria através da identificação de riscos e critérios de seletividade tal como ocorre atualmente com os processos de prestação de contas a medida busca ainda racionalizar o tratamento de milhares de processos autuados nesta corte de contas dando cumprimento ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo esse foi o texto encaminhado pelo NAP que eu submeto ao pleno para que se possa fazer este encaminhamento alguma divergência? não há divergência aprovada só as providências por parte da Secretaria e do NAP para que possamos fazer o devido encaminhamento apresentado e cumprimento o NAP todos os técnicos na pessoa da Dra. Luísa e todos os integrantes da Câmara da Secretaria do Dijur pelas contribuições para a construção desta proposta que certamente vai aperfeiçoar a nossa análise deste tipo de processo palavra à disposição das senhoras e senhores do Ministério Público dos Conselheiros não havendo manifestações eu antes de encerrar a pergunta ao secretário quando está prevista a nossa próxima sessão do plenário eletrônico nós temos alguma previsão eu acho que a primeira foi exitosa nós temos muitos processos que podemos dizer assim que tem uma análise simples não sei se posso falar assim simples mas processos que não são polêmicos e que podem ser apreciados nesse plenário eletrônico isso dá uma agilidade maior para os nossos processos então não sei se já há alguma previsão até para que os conselheiros possam já fazer as suas as suas separar os processos e priorizar no plenário aqueles que vão certamente trazer um debate maior que aqueles que estão já em vias de ser atingidos pela determinação do Supremo quanto ao prazo de apreciação perfeito presidente temos agendado para a primeira semana de setembro de 5 a 9 o próximo plenário eletrônico e a próxima sessão virtual da câmara no dia 15 de setembro perfeito excelente então basta já esta previsão de julgamento quem sabe até a doutora Luísa já podemos para essas próximas sessões informar aos institutos tanto para o acompanhamento do plenário virtual como do plenário eletrônico eles podem também acompanhá-la no eletrônico acho que é possível né Cajun sim senhor fazer o acompanhamento e eventualmente até fazer alguma intervenção pedir que alguém faça um destaque ou algo parecido nada mais havendo a tratar eu agradeço a participação de todas da conselheira dos conselheiros do Ministério Público todos os nossos servidores convocando já para as próximas sessões já devidamente anunciadas pela secretaria obrigado boa tarde bom dia a todos bom dia a todos